Nesse vídeo, a Ruleta vai falar o que eu preciso fazer durante 24 horas. Vai me mandar fazer, por exemplo, se ela pede para eu tomar banho, eu vou tomar banho. Se ela pede para eu assistir um filme na Netflix, eu vou assistir. Esse tipo de desafio faz muito sucesso aqui no YouTube. Fala se o YouTube já fizeram um terrifato desse desafio. Até ter um vídeo aqui no canal mesmo, aqui no canal no YouTube, que eu fiz um desafio da enquete do Instagram, um link que está na descrição. Então vamos lá. Como essa é a primeira vez que eu vou mandar a Ruleta falar o que eu vou fazer, eu coloquei duas coisas. Toma banho e assiste se ela é na Netflix. Então eu vou lá e já voto para gravar de novo, porque eu não posso trabalhar, porque eu assisti duas coisas na Netflix, porque a série tem diretos atuais. Que dá a Ruleta estar na descrição para vos baixar e divertir com seus amigos ou seus sozinhos. E acabei de assistir uma série. A série se chama Tá Nesse Sorte. É muito legal não fudar spoiler. Vou esperar vocês assistirem. Aí a próxima Ruleta é ouvir música e chocar no computador, chocar chocinho no computador. Aí vamos ver o que a Ruleta tem a dizer. ... Tão é branco. É branco que eu falei. É um espaço que não tem nem uma párafrã, mas é na ranga. De novo. Ouvir música, mais uma vez eu não posso gravar por direitos atuais, quando deixo de gravar eu vou gravar para mostrar para vocês. Já ouvi música, aí quando eu acabei de ouvir música, já estava a hora do almoço e eu atupezei para almoçar. Não escutei a gente ainda porque isso é roneta, vai desistir. Pois com vontade ou não, as coisas que estão na roneta para vocês são dormir, divulgar o Instagram e postar foto no Instagram. Porque não adianta a gente divulgar o Instagram e não postar foto para motivar vocês a seguir. Desculpa até antes. E divulgar o meu canal no YouTube, pede para vocês se inscreverem. Eu assisti os canais do YouTube que eu gosto para ter inspiração para os próximos vídeos do canal. Vamos ver quem a roneta vai escolher. Eu escolher o YouTube se inscreve. E deixar o like e ativar vocês. Ou se vocês tiverem assistido a esse vídeo no... Vipo... No... Não sei o nome daquela plataforma. Vipo... Ou... Vipo... Eu falo Vipo. Se você está assistindo no Vipo, o link do meu canal no YouTube está na descrição. Eu tenho outros vídeos que eu não posto aqui na plataforma do vivo, então vou assistir os canais que eu gosto, até logo. E se você está gostado desse programa, deixa o like e se inscreve. Eu não sei se você percebeu que esse programa não é dividido em quatro, é dividido mais, não é quatro vídeos, por exemplo, essa semana tem quatro, por quantas coisas, na outra semana não tem, e só no mês que vem que tem, e depois só no outro semestre que tem, é assim que funciona o canal, não tem quatro vídeos. Cada programa tem um quadro diferente, entanto que sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ações de horas, tem um programa novo aqui no canal. Está aparecendo aqui na descrição, tudo direto. Por que eu não sei direto de cabeça? Por que, como eu falei, além do YouTube, tem o Instagram que tem que baixar esse programa, tem... mais de uma plataforma que eu sou apresentador, então, mais de uma plataforma que eu sou, tem um canal. Influenciador digital é assim mesmo. Está certo que a pandemia de coronavírus está impedindo todo mundo de trabalhar, mas sou home office. Home office. Uma das qualidades de YouTube é isso, trabalhar em casa. Então, vamos, então vou arrumar a ruleta para a próxima rodada, deixa a foto. Próxima rodada. Próxima rodada. Próxima rodada. Tu parece doi útil, tu pode sair companhia, nossa, tipo o caminho nosso, se você quer com eletro do México. Novo para sua casa, entra no primeiro link na descrição, porque não tem todo o nome da nossa Makassinirhanomutano, é filiado do Makassinirhanomutano, e se você comprou pelo link do Makassinirhanomutano, além de você dar desconto na compra eu vou ter a comissão, então nós dois vamos sair ganhando. Se ocupe essa culpa na minha noz, conto no primeiro link na descrição, ou se você preferir esperar essa pandemia passar. Eu vou usar a minha coleta, mas eu vou tirar, foi que não era a opção noz, porque eu certifiquei a minha noz. a minha noz. Jogar jogo no PC, no computador, porque computador e PC é a mesma coisa. No meu, no meu caso, computador, PC e notebook é a mesma coisa. Como eu já fiz, que me play aqui no canal. Jogar jogo no PC e tal, o novo foi a mesma, que me play de novo. Eu liguei a iluminária, porque começou a chover, aí o meu quarto ficou escuro. Então, a próxima roleta, vai ter duas opções. Usa o Instagram, divulga o Instagram e assiste TV. Vamos rolando a roleta. Instagram. Se fosse, não me segue, vai dar no Instagram. Me segue agora, porque está na descrição do meu Instagram. Lá eu posto novidades da minha noz e o que acontece no meu dia a dia. Tem fotos que eu tirei com o meu gato, fotos que eu tirei com o outro gato meu falecido. Aquele preto e branco. Que eu chamo a faena de timão, porque ela está com tudo corretas, meu tímido coração. Aí, lógico que eu faço também stories com as promoções da minha loja, com novidades que acontecem na minha vida. Eu divulgo outros trabalhos meus também, como um trabalho de YouTube. Trabalho de coferratístico da mãe e saímos. E aí, por diante. Me segue no Instagram, porque você não faz nada perder. Eu garanto. A próxima roleta tem acesso a pessoas a tomar banho. Porque eu preciso de tomar banho. Não é só porque a roleta não escolheu tomar banho antes que eu for dormir se tomar banho. Toma café da tarde ou assistir TV. Vamos ver com fazer. Café da tarde. Tá certo que eu falei 24 horas. Mas, não tenho ideia de coisa para fazer. Então, vou gerar o vídeo por aqui. Se fosse gostoso, deixar um like e se inscrever. Até o próximo vídeo. Até o próximo programa. Acalha-me hispano.